A reportagem que conta a história de um pai que mora aqui em São Paulo e esse pai luta por justiça pela morte do filho de 16 anos que aconteceu no Piauí o Elielder, o Léo que você está vendo aí de camiseta branca nessa foto ele está ao lado do irmão dele o Léo foi assassinado depois de uma discussão essa discussão começou por causa do volume de uma caixa de som uma outra pessoa que é o assassino, esse que você está vendo aí se aproximou do Léo e pediu para que o Léo colocasse umas músicas para ele ouvir quando essas músicas acabaram de tocar o Léo então colocou uma outra música para ele poder ouvir essas caixinhas bluetooth, sabe? Caixinha de som pequenininha foi por esse motivo que aconteceu a discussão foi por esse motivo que o Léo foi morto por esse homem que está do lado direito do seu televisor esse de camiseta cinza isso aconteceu em Brejo, no Piauí a polícia procura por esse homem que já teve a prisão temporária decretada e é muito importante que você que está assistindo ao Balanço Geral ajude a encontrar esse homem a gente vai agora com a Priscila Doroche nessa reportagem ela esteve com a família um depoimento que você vai ver a todo momento esse pai chora uma dor irreparável e o pai desse garoto trabalha como jardineiro aqui em São Paulo ele disse que oferece até 5 mil reais de recompensa para quem der pistas que levem a prisão do autor desse crime é muito importante que você ajude a gente porque o autor do crime está foragido veja a reportagem subindo as escadas da casa da família na zona oeste de São Paulo muito abalado com o que aconteceu seu Júlio entra no quarto do filho e leva na memória as lembranças do menino ele é um cara muito alegre muito brincalhão a vida da gente não tinha o que dizer ele me ajudava ele trabalha comigo ele foi embora mas ficou na memória dele a vida dele comigo ele não morreu para mim alegre sempre com um largo sorriso no rosto assim que será lembrado por todos ele é o Dersilva Vaz da Costa mais conhecido como Léo de 16 anos todo mundo gostava dele ele falava com todo mundo pegado na mão o prefeito da cidade que o maior amor com ele é um menino sem reclamação o jovem foi morto depois de uma discussão com um homem identificado como Gervâncio Souza em uma praça no Piauí Léo estava com o irmão mais velho Deus e eu do Silva Vaz da Costa conhecido como Ziel de 21 anos que também foi atingido por um disparo no braço o irmão diz que nunca imaginou que uma viagem para ir morar com a mãe terminaria com a morte do irmão fica sem chão mas a gente queria pelo menos justiça entendeu que a justiça seja feita os dois irmãos estavam morando no Piauí com a mãe Ziel, o irmão mais velho foi antes em novembro Léo também foi para o Piauí morar com ele mas Léo prometeu para o pai que em julho retornaria aqui para São Paulo mas esses planos foram interrompidos na noite do crime os dois irmãos estavam em uma praça na cidade no estado do Piauí confraternizando com amigos estavam se divertindo tirando fotos conversando e ouvindo música quando este homem se aproximou e pediu que os jovens colocassem músicas do gosto dele na caixa de som os irmãos acataram os pedidos tocaram aproximadamente quatro músicas mas quando se negaram em colocar as músicas que esse homem gostaria que continuassem tocando ele se revoltou partiu para cima dos irmãos começou a brigar e discutir ele acabou saindo do local e os irmãos permaneceram muito assustados quando o homem voltou estava armado e disparou contra os dois irmãos aí a gente tentou correr para trás da barraca não deu tempo porque ele já chegou atirando já chegou atirando chegou dando três tiros já já deu três tiros ele chegou atirando aí acertou um tiro no meu braço e um tiro no olho do meu irmão muito emocionado o pai dos jovens conta que era madrugada quando recebeu a notícia do que tinha acontecido com o Léo recebeu uma ligação da minha irmã que tinha ligado para ela e ela me retornou a ligação quando eu vi a ligação dela fora de hora que não era normal eu perguntei o que foi que aconteceu ela falou de se o filho foi baleado com dois tiros na cabeça segundo o seu Júlio ele ia realizar o sonho do filho que era ter uma moto mas assim como este sonho toda a vida da família foi destruída pelo que aconteceu com o Léo fui lá uns 15 dias antes de ele morrer eu estava lá comecei com ele ele pediu eu falei para ele meu filho você quer me roubar aí ele falou ele disse pai eu vou de julho o que ele queria o sonho dele era uma moto eu ia dar eu ia dar no mês de julho quando eu fosse lá se ele não venha se eu ia dar a moto para ele mas infelizmente não aconteceu isso a tarde era o ver pior agora o seu Júlio oferece uma recompensa de 5 mil reais para quem tiver informações que levem até o paradeiro do assassino do filho dele eu peço para para a população entregar ele para a justiça dou a recompensa de 5 mil reais para quem entregar ele para a justiça não é para mim não para ele pagar para a justiça para ele pagar o que ele fez seu Júlio construiu esta casa para morar com os filhos Léo foi para o Piauí em novembro morar com a mãe mas prometeu para o pai que em julho retornaria a esta casa o quarto dele permanece igual a cama arrumada e os livros aqui em cima deste balcão agora sem Léo aqui no quarto seu Júlio só vai ter as lembranças do filho o crime aconteceu no dia 19 de março e o assassino está com prisão preventiva decretada mas permanece foragido o pai da vítima sabe que nada vai trazer o filho mais de volta mas ele pede por justiça ontem nós não vê ele preso nós não temos sossego na vida eu peço para a récord me ajudar nisso aí se puder é um sofrimento muito grande que a gente tem mas a vida tem que seguir como é difícil ver um pai chorar pela morte do filho inocente morto covardemente por um sujeito cruel que é esse que você está vendo do lado direito do seu televisor de camisa cinza esse nome aí chamado Gervâncio está foragido a justiça já determinou a prisão dele ele está foragido esse é o Gervâncio se você tem qualquer tipo de informação entre em contato com a polícia imediatamente